Olá amigos, eu lhe recomendo Conhecendo o Deus Trino Porque Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas escrito por Tim Chester e publicado pela editora Fiel Conhecer o que a Bíblia fala sobre a Trindade é algo do qual nós precisamos muito Neste livro aqui, Chester vai nos mostrar o fundamento das escrituras sagradas sobre a doutrina da Trindade as implicações sobre o crer na doutrina da Trindade e o quão ela está ligada com o Evangelho Não tem como nós crermos no Evangelho crermos em Cristo e não crermos na doutrina da Trindade Não tem como nós seguirmos a Cristo e ignorarmos e não acreditarmos na doutrina da Trindade E este livro aqui, ele é muito bom porque ele sempre vai nos mostrando o que as escrituras falam Ele sempre vai apontando, nos levando aos textos bíblicos E essa é uma característica de um bom livro Todo bom livro cristão tem que nos levar às escrituras sagradas Nenhum livro cristão deve ficar em si ou baseado em comentários de escritores ao longo da história A escritura sagrada é a nossa regra de fé E todo livro bom nos conduzirá às escrituras sagradas Esse livro é claro Mesmo tratando de um assunto que exige muito de nós Ele trata de uma forma clara e também sempre com implicações Essa é a característica de um bom livro cristão Ele sempre irá nos conduzir à prática Sempre irá mostrar de que forma tal verdade irá implicar em nossas vidas Irá implicar em nosso dia a dia Hoje eu recomendo Conhecendo Deus Trino Porque Pai, Filho e Espírito Santo São Boas Novas Escrito por Tim Chester E publicado pela Editora Fiel Você consegue comprar esse livro pela Amazon Aqui é um exemplo E também você consegue comprar em formato risco Aqui embaixo estaria deixando o link da Editora Fiel E também o link lá na Amazon Para que você possa estar assim quando puder Comprando, lendo e sendo edificado Se você é novo no canal Eu convido você a estar se inscrevendo no canal aqui embaixo Também convido você a estar curtindo Caso você gostou desse vídeo É muito importante a sua curtida Para que eu possa estar recebendo esse feedback Também quero convidar você Se você leu esse livro Compartilhe conosco a experiência que você teve Nesta leitura E o que você aprendeu É isso aí, amigos Até a próxima Tchau